A CIDADE NO BRASIL 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 Groves Street, lá, pelo menos era minha casa antes de eu ter fodido com tudo. Tchau, tchau. Para com isso, o que você está fazendo? Calma, velho, fala! Cala a boca, a mamãe vai ouvir. Mamãe, eles estão perguntando alguma coisa. Escolheu a casa errada, Otávio! Ei, Big Smoke, sou eu! Calma, calma, porra! CJ? Oh, CJ, é você mesmo, cara? Como é que você está, meu chapa? Não, velho, a minha mãe, cara, porra. Ei, eu não sei como é que isso foi acontecer, cara, mas eu vou atrás de quem matou a sua mãe, eu prometo. As ruas são cruéis, amigo. É que nem diz no livro, nós somos abençoados e amaldiçoados. Que porra de livro é esse? As mesmas coisas que nos fazem rir, nos fazem chorar. Ei, mas agora a gente tem que cuidar dos nossos negócios, cara. Vamos ver seu irmão no cemitério, vamos lá. Quer dirigir? Beleza, pode ser, pô. Pelo carro, Smoke. Você é feliz, não vacila, mantenha a verdade e seus valores. Senti sua falta nesses cinco anos, cara. Estou realmente feliz em te ver. E aí, galera, olha só quem eu encontrei de rolê. Cal, e aí? Bom te ver. Cara, eu não acredito que ela se foi, velho. Esse é só mais um funeral que você foge, seu balhaço. Igual do Brian. Aí, ela também era minha mãe. Parece que nos últimos cinco anos não, legal. Que porra, você... E aonde você pensa que tá indo? Não mexe o saco, tô indo com o Cesar. O cacete que você vai. Você não vai se meter com eles. Você sabe que nós não gostamos... Ai, eu amo ele. Quem tu pensa que é? Pelo menos eu tenho princípios. Vai, isso te faz um americano honesto. Pô, Cal, fala pra ele. Cal, não fala merda. Contanto que ele atrate bem, se ele desrespeitar, ele já era. Quem é tu pra dizer isso? Como se fosse na sua conta. Vai se foder, Sweetie. Puta que pariu, lavando nós de novo. Essa merda tá fudida. Tudo. O que que tu acha? Com exceção da sua mãe, tá morta? Tá tudo uma merda, cara. Aqui, deixa eu te mostrar. Tony está enterrado ali. Little Devil bem ali. E o Big Devil lá. Tá uma doideira, cara. Todo mundo atira primeiro. E pergunta depois. Bola, viu meu caro, mano? Tão fudido. Filho da puta, meu carro, cara. Precisamos voltar pro bairro, caras. É muito louco por aqui. Pegue uma bike e pedale. Se você não se esqueceu disso. Chega-me. Isso lhe traz boas lembranças, hein, CJ? As coisas mudaram por aqui. CJ, fica olhando aqui, cara. Como tudo ficou uma merda. Eu pensei que isso aqui é a área da família. Sim, são as famílias de Temple Drive. Mas não tocamos nós com elas. Continua, filho da puta. Você é só conversa, CJ. Por que se incomodou em voltar? Voltando pro jogo, né, truta? Era tão ruim antes de você ir? A costa leste deixou você... Mago. Vamos, CJ. Você tá nos envergonhando, mano. Bora, CJ. Não tá conseguindo acompanhar o gordão, é? Tchau, 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 tchau. O que é o problema? O que é o problema, mané? Tá cansado? Acabei com aqueles filhos da puta. Mostrei pra eles quem é o gangster. Aqui é o Ryder, mano. Então quando você vai, Carl? Eu não sei, cara. Talvez eu fique aqui. A situação tá uma merda. O último, a coisa que precisamos é da sua ajuda. Ah, qual é, cara? Eu não vou te deixar na mão. Eu juro. Ei, vamos chamar uns passos aqui do bairro e dar uma chapada, tá feio? Ai, eu andei o dia todo. Eu tô cansado, cara. Eu alcanço vocês depois. E aí, depois vai ver a gente, cara. A gente tá em casa. Sim, e também mude essas cores, otário. E um corte de cabelo? É embaçado ser visto com você. E aí, depois vai ver a gente. E aí, depois vai ver a gente.